Estou hoje aqui recebendo o meu secretário de saúde, Duval, no meu gabinete. Nós estamos fazendo aqui o lançamento de consulta pelo aplicativo, onde vai estar aqui facilitando os nossos munícipes, aqueles que querem marcar a sua consulta da sua casa mesmo. Da necessidade que a gente tinha de melhorar o acesso às unidades de saúde e às consultas, a gente viu que muitas pessoas não podem ir antes das 7 horas marcar uma consulta ou não pode, durante o dia, agendar para o outro dia ser atendido. Solicitamos junto ao RG System, que é a empresa que fornece os programas de gerenciamento da saúde do município, para que liberasse para a gente um aplicativo que pudesse fazer esse link da população direto com a Secretaria de Saúde. Ele se chama Consus. Nós vamos estar pedindo para a população baixar o aplicativo e que confira se seus dados estão todos atualizados. Inclusive, prefeito, eu vou te convidar para baixar esse aplicativo, todos vão acompanhar, vão ver como é fácil. Eu vou abrir aqui meu aplicativo, não é isso? Para ter acesso ao aplicativo, é necessário criar um login de usuário. Vai inserir os dados. Município, clicando, vai abrir todos os municípios que tem no estado, nós vamos procurar IUNA. Agora o usuário, o senhor, vai inserir o CPF ou o número do cartão SUS. No caso, o senhor não tem ainda a senha. Então, ele vai pedir, ainda quem não possui login ou esqueceu a senha, obtei aqui. O senhor vai fazer o cadastro para gerar a senha. Digite o nome do município, clique na opção de baixo, insira seu CPF e a data de nascimento. Por fim, clique em Solicitar. Aí abriu essa tela, o cadastro do senhor está perfeito, tem o número do telefone, tem o CPF. E ele vai te pedir a forma como você quer receber a sua senha, se por e-mail, SMS ou WhatsApp. Insira o código que você recebeu e clique em Solicitar. Agora, crie uma senha no espaço de cima, repita-a no espaço de baixo e salve. Pronto, seu cadastro está concluído. Agora, o senhor pode solicitar esse agendamento em ícone de consultas. Clique no sinal de Mais, escreva seu nome ou de algum dependente. Escolha se deseja atendimento de enfermagem ou médica. E descreva o motivo da consulta. Ou de até sugerir se prefere o atendimento de manhã ou à tarde. Clique em Salvar. O agendamento para consulta já foi feito. Lá na Secretaria de Saúde, uma pessoa vai ficar responsável de ver o dia e o horário da consulta e vai enviar essa marcação da forma como o senhor escolheu ser notificado. Nesse princípio, a gente vai estar priorizando o cadastro das pessoas. Vamos tentar em casa baixar o aplicativo, ver se o cadastro está atualizado. Se estiver atualizado, pode gerar sua senha. Já vai estar apto a solicitar sua consulta. Se caso o cadastro estiver desatualizado, ele vai procurar ou o agente de saúde ou então a unidade de saúde referência para ele. A partir do dia 1º de fevereiro, já estarão disponíveis as consultas. Como é um período de teste, nós vamos disponibilizar consultas para os hipertensos, para os diabéticos, a primeira consulta para gestantes e algumas trocas de receita. Nós vamos colocar essas solicitações e os agendamentos a princípio da unidade de saúde do Guanabara, que ela contempla uma unidade rural e urbana e na unidade de saúde de Pequiá. A gente atravessando esse período de teste, prefeito, nós vamos estender para todas as outras unidades. A gente acredita que a partir de 1º de março, todas as unidades do município já estão aptas para oferecer esse agendamento de consulta pelo aplicativo. O que a gente quer oferecer é mais uma alternativa para as marcações de consulta no município. O que a gente quer oferecer é mais uma alternativa para as marcações de consulta no município.